E o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado novamente hoje pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Foi a quarta condenação de Cabral na Lava Jato. O ex-governador é acusado de ocultar mais de 300 milhões de reais. Na condenação desta terça-feira, a pena imposta foi de 15 anos de prisão. O juiz também condenou a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, que deixou hoje o presídio em Benfica, a 8 anos de prisão. Também foram condenados operadores Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra e Tiago Aragão. As defesas vão recorrer da decisão.